Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês, procedimento de tratamento preconizado pela clínica Fisiocita, um paciente com uma coxoartrose da região do quadril esquerdo. Ok? Bem, eu vou avaliar as primeiras versões das bombares, se o aluno tem como, você me avisa, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem aqui? Tudo bem. Ok. Então, inicialmente, eu vou mobilizar a região lombar do meu paciente, vértebra por vértebra. Então, assim, os pacientes com problema de coxa artrose, é muito comum os pacientes referirem dor na região lombar, região sacroiliaca, devido que a restrição da mobilidade dessa articulação, pacientes também referem dor, às vezes, na região da coxa, região do joelho. Então, a gente vai fazer um trabalho tanto local, também quanto a distância desses pacientes. eu vou estar optando primeiro por uma abordagem articular, também não se esquecendo que esses pacientes, é importante que a gente libere lá iliopsoas, a musculatura da região do ilíaco, também, avaliar a região do glúteo, também, a musculatura lá piriforme, os rotadores laterais. Então, eu vou mobilizando e tratando primeiro vértebra por vértebra lombar. Então, eu vou utilizando para o meu paciente um grau 3 de mobilização. Pode parar. E aí, dando sequência, agora eu vou mobilizar a região do sacral. Então, pela base do saco, vou tomar contato com o calcanhar da minha mão, espalmar minha mão sobre a outra e vou mobilizar. Um inspirou profundamente e expirou. O momento da ex, eu mobilizo. Inspirou profundamente e expirou. A fase expiratória, eu mobilizo. Inspirou profundamente e expirou. Inspirou profundamente e expirou. Inspirou profundamente e expirou. Inspirou profundamente e expirou. Ok? E vou mobilizar também pelo ápice do chakra. Vou inverter minhas mãos. Agora vou mobilizar no momento da inspiração. Isso. E soltou. Ok. Então, mobilizando agora. Inspirou. E expirou. Mobilizando no momento da índice. Inspirou. E expirou. Sobre o ápice do chakra. Inspirou. E expirou. Mobilizando na índice. E sustento a resistência na índice. Mobilizando na índice. E expirou. E mais uma vez. Muito bem. Com o paciente já na posição. Eu vou aproveitar. Para soltar os tratadores. De parede. Vou fletir aqui. Pode deixar relaxado em lá. Vou tomar contato. Na região. Pós-pélvilateral. Do teu câncer maior de fêmea. Vou levar também. Tudo bem aqui? Desconfortável? Tudo bem. Não? Tá. Eu vou soltando. Essa articulação agora. É incômodo. Só me avisar. O que é isso? Isso é muito lindo. Acho que não se você não senta. Por causa dabande. Geraldo do espirão. É incômodo. É incômodo. A gente vai dar um fim da articulação, vai lá para visualizar o fim do ar que tem movimento. Eu vou baixar também para mobilizar a coxa femoral no sentido pós-tero anterior. Tudo bem, dona Conceição? Tudo bem. Deixa mais relaxadinho aqui, bem relaxado. Eu vou trabalhar com uma leve pressão pós-tero anterior sobre a coxa femoral. Então, leva até o fim do ar que mobiliza o nível 4 para o paciente. Eu vou mobilizando o fim do arco de movimento, essa caixa da articulação no sentido pós-tero anterior. Com quem compra o pessoal me avisar. Então, o membro inferior bem relaxado. Muito forte, de acordo. A segurança do outro lado... Música... 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 Vou mobilizar agora o helíaco. Pode dar um pouco os joelhos aqui? Vem mais pros pés dessa marca aqui, por favor. Vem mais pros pés dela e vai virar pra esse lado aqui. Deixa você sentar alto. Tudo bem aqui? Pode apoiar essa aqui. Deixa bem relaxado aqui. Vou entrar com uma manobra de volante posterior também. Tem como isso aqui? Tá uma manobra de volante posterior ali. Tem que ir. Tá, sim. Agora vamos até com isso, tá? Agora a gente vai baixar mais Eu vou fazer algumas manipulações Para o quadril Para o liro Então vou baixar o primeiro Então o intuito das manobras é o que? Vamos ver uma folga articular um pouco maior Desimpactar um pouco mais esse quadril do paciente Para trazer um ganho de amplitude de movimento E um conforto para ele também Fica bem de lado Fica bem de lado mesmo Tudo bem? Essa mão você vai segurando essa borda E essa aqui Bem relaxada aqui Esse aqui Estabilizar o tronco aqui Bem relaxado Soltou bem aqui Respirou Soltou Respirou Soltou Respirou Soltou Respirou Respirou Soltou E respirou E respirou E respirou Soltou Ok Do jeito que você está Agora eu vou começar a abordar isso da lumbar Assim aqui Segura aqui as minhas costas Não me ajuda Respirou E soltou Sem me ajudar Isso Em relação aos dedos Mantém a lateral Aparece aqui Aparece aqui Tudo bem aqui Não me ajuda Fica tranquilo que não está Isso Esse mais aqui Respirou Respirou Soltou Soltou E respirou Soltou Vou trazer um pouco mais de flexão Vou pegar um nível um pouco mais superior Respirou E respirou E soltou Vamos Virar para o outro lado também Isso Pode ficar bem De lado É Isso Isso Vai ser Agora Aqui Pode Põe aqui Estender Debaixo E Deixa Se Puxou Bem Relaxado Isso Põe aqui Respirou Soltou Respirou Soltou Respirou Soltou Mais uma vez Soltou E Respirou Soltou Respirou Soltou Respirou Soltou E Respirou Soltou Devagar Pode levantar Não Mas deixa eu aproveitar A bombarde também Aqui Respirou Soltou Respirou Respirou Soltou Respirou Soltou 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 Então Mais do que manipular Trabalhando com um pouco de mobilização Em grau 4 Soltou Leva para o fim do arco Lá eu mobilizo Respirou Soltou Vou trazer um pouco mais de flexão Pegar um nível mais superior E Respirou Soltou E Respirou Soltou 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 Devagar de barriga para cima Por favor Esticou essa outra perna aqui Essa coisa aqui em cima do rio Só de relaxar bem Aqui Tem mais a raiva da coxa E aqui eu vou só Mobilizar Uma mobilização Coxa-pemoral Caudal Só para descompressão Da articulação São manobras bem específicas De mobilização Articular Para diminuir a compressão Para descomprimir um pouco Esse quadril Com artrose Com osteoartrose Ganho de amplitude De movimento Alívio dos sintomas Do paciente Tanto local Quanto de dor referida Então Estou mobilizando O quadril com grau 4 Domenico Você tem desconforto, né? Maravilha Isso aqui Muito bem Então uma demonstração De alguns procedimentos Terapia manual Dentro do nosso protocolo Na clínica Fisiocita Não deixem de se inscrever No nosso canal Um grande abraço E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.